Música A Comissão de Segurança Alimentar da Alerja apresentou 10 propostas para auxiliar no processo judicial que determina o despejo de moradores do projeto de desenvolvimento sustentável Oswaldo de Oliveira localizado no município de Macaé, no norte fluminense. Os moradores do assentamento, ocupado há 15 anos, pedem uma audiência de conciliação na Justiça para darem continuidade às atividades produtivas. O objetivo é buscar soluções para evitar o despejo dessas famílias, combater a criminalização e garantir a produção de toneladas de alimentos. São 63 famílias que vivem nas terras e que plantam abóbora, aipim, banana, verdura, batata doce, feijão, produtos que são destinados para dentro e fora do município de Macaé e escolas que participam do Programa Nacional de Apoio à Alimentação Escolar. Para Marcela Santos, uma das moradoras e produtoras do assentamento, o despejo só vai trazer prejuízos para a região. A gente está lutando para a gente continuar no território. Lá a gente produz, a gente está colhendo a nossa produção e o proprietário diz que a gente não produz nada. E até a prova viva que a gente produz, a gente já tiramos esse ano lá 5 toneladas de feijão, a gente já tiramos 5 toneladas de abóbora. Então assim, a gente está mostrando para o juiz e mostrando para todos que a gente produz sim. E o alimento é saudável, a gente produz tanto para a gente, tanto para as outras pessoas. A gente participa do PAA, a gente participa do PNAE e o alimento da gente é saudável. Uma decisão do Tribunal Regional Federal da Segunda Região julgou favorável ao pedido de reintegração de posse do terreno para os proprietários da fazenda Bom Jardim, onde estão os trabalhadores rurais. Para advogados que defendem a causa, é preciso uma ação conjunta de órgãos que vão participar da comissão de soluções fundiárias. Essa comissão tem que ter como objetivo garantir soluções pacíficas para os conflitos, priorizando a permanência das comunidades nos territórios. Então ela tem que obrigatoriamente fazer, essa comissão, audiências de mediação e previamente a essas audiências, eles têm que fazer visitas técnicas ao território. Então a comissão tem que ir ao território, conhecer as famílias, as características do lugar, indo para uma segunda etapa que aí sim é audiência de mediação conciliação. Então nessa audiência é importante estar presente, não só as famílias e o proprietário do imóvel, mas também o INCRA, que é o Instituto Nacional de Descolonização e Reforma Agrária, responsável pela política de reforma agrária. Está presente a Conciliação Agrária Nacional, que é o departamento do Ministério do Desenvolvimento Agrário, responsável por mediar conflitos fundiários rurais. A presidente da Comissão de Segurança Alimentar da ALERJ, deputada Marina do MST, apresentou propostas que possam auxiliar o assentamento. Ela quer que a comissão integre o grupo que vai participar da audiência de conciliação na justiça, além de compor a equipe que vai realizar visitas técnicas ao PDS Oswaldo de Oliveira. Eu vejo como muito importante a realização desses encaminhamentos que saíram aqui dessa audiência pública, principalmente a nossa participação como Comissão de Segurança Alimentar da ALERJ, na Comissão de Soluções de Conflitos do Tribunal de Justiça. Então, acho que isso vai facilitar bastante, digamos assim, essa possibilidade, esse debate, essa urgência que tem de realmente vencer esse capítulo lá com o assentamento e garantir uma solução pacífica, em paz, mas a garantia, sobretudo, que essas famílias que produzem, que fazem agroecologia, que distribuem já alimentos para as diversas entidades e instituições do município de Macaé e na região, que fazem um processo de reflorestamento que tem ali e também de preservação das terras ali que estavam tão degeneradas. Legenda Adriana Zanotto